Olá, o repórter NBR está no ar com as informações do governo federal. Michel Temer está a caminho da China para a primeira viagem internacional como presidente da República. Ele vai participar da cúpula do G20, grupo das 19 principais economias do mundo mais a União Europeia. E o repórter João Pedro Neto está na China e fala pra gente agora o que o presidente brasileiro deve apresentar durante o encontro. A reunião de cúpula do G20 acontece aqui em Hanzhou, na China, uma cidade com mais de 2 mil anos de história e um importante centro turístico e cultural do país. O presidente Michel Temer participa da reunião de cúpula em sua primeira viagem ao exterior, em que vai se apresentar à comunidade internacional como chefe do Estado brasileiro. Antes de deixar o Brasil, Michel Temer disse que esse é o primeiro momento para se apresentar aos países e revelar ao mundo que o Brasil tem estabilidade política e segurança jurídica. A expectativa também é mostrar oportunidades no Brasil ao exterior e atrair investimentos estrangeiros ao país. De Hanzhou, na China, João Pedro Neto. O presidente desembarca em Xangai, onde cumpre a primeira etapa da viagem. Às 11h30 da manhã, horário local, 10h30 da noite desta quinta-feira aqui no Brasil. Está previsto um encontro com o prefeito de Xangai, Yang Xiong, e em seguida ele assina atos comerciais. Ele ainda participa do encerramento do Seminário Empresarial de Alto Nível Brasil-China e depois segue para Hanzhou. Ainda na sexta-feira, Temer deve encontrar com o presidente chinês Xi Jinping. O governo brasileiro convocou os embaixadores do país na Venezuela, Bolívia e Equador para uma consulta. A medida foi tomada em resposta à decisão desses governos de chamar de volta seus representantes diplomáticos após a aprovação do impeachment de Dilma Rousseff no Senado Federal. A manifestação do governo venezuelano reflete, em primeiro lugar, um profundo desconhecimento da realidade do Brasil, da Constituição, das leis e daquilo que aconteceu. Tudo dentro das estritas normas da democracia. Mais ainda, a Venezuela, ou o governo venezuelano, não tem nenhuma moral para falar em democracia, uma vez que eles não adotam o regime democrático. Basta dizer que a Venezuela tem prisioneiros políticos. Um país que tem prisioneiros políticos não vive sob uma democracia. Eu faço um chamado para que os chefes de governo de Estado desses países se liguem mais à realidade, àquilo que de fato está acontecendo no Brasil. As santas casas e hospitais filantrópicos de todo o país vão receber mais de 500 milhões de reais do Ministério da Saúde para a expansão dos serviços até o final do ano. E para acertar a situação financeira dessas entidades, a Caixa Econômica Federal estendeu o prazo de pagamento das dívidas. As medidas de gestão adotadas em pouco mais de três meses pelo Ministério da Saúde resultaram em uma economia de mais de 850 milhões de reais. Esse dinheiro já está sendo empregado na expansão de serviços. Santas casas e hospitais filantrópicos, por exemplo, vão receber 513 milhões de reais. O repasse foi anunciado pelo Ministro da Saúde, Ricardo Barros, nesta quinta-feira, durante um congresso em Brasília. A maior parte dos valores liberados, 371 milhões, é para novas habilitações e credenciamentos de 216 hospitais filantrópicos de 20 estados. Os 141 milhões de reais restantes se referem a emendas parlamentares dos últimos dois anos que ainda não haviam sido pagas e vão beneficiar 255 instituições localizadas em 19 estados. Outra novidade divulgada pelo Ministério da Saúde é que a Caixa Econômica Federal vai ampliar o prazo para pagamento das dívidas das Santas Casas e hospitais filantrópicos para melhorar a situação dessas instituições. Haverá um recurso do PROAD para que as Santas Casas possam ter apoio na confecção dos seus planos de recuperação que são analisados no PROASUS para concessão de crédito pelas instituições financeiras, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES na medida em que 70% dos projetos estão sendo reprovados. Então vamos dar uma assistência para que esses projetos possam prosperar. O ministro disse também que não haverão cortes no orçamento da saúde do ano que vem. O presidente Temer já anunciou que não haverá redução dos recursos para a saúde. Haverá uma readequação de outras áreas para que saúde e educação não tenham redução de recursos. O Brasil está entre os maiores produtores de frutas do mundo. São 41 milhões de toneladas por ano. E o estado de São Paulo, com os vários tipos climáticos, se caracteriza pela diversidade de cultivos. Vamos conhecer o Seu Zundi, que optou pelo plantio de bananas com apoio do Pronaf. Seu Zundi cuida das terras da família desde 2008. A cerca de 30 quilômetros do centro de São Paulo, ele garante o sustento dele e da esposa, cultivando de tudo um pouco de forma orgânica. O destaque vai para as bananas. São 5 hectares de plantação no estado, onde o cultivo de frutas está cada vez mais forte. A agricultura familiar em São Paulo já ocupa 66% da área do estado. São 320 mil agricultores. Só o cultivo das bananas já responde a 60% de toda a produção nacional. Os dados são do último censo agropecuário do IBGE. O governo apoia os pequenos produtores. Foi com recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf, que Seu Zundi conseguiu dar aquele empurrão nos negócios. Primeira vez, três anos atrás, eu consegui custeio R$ 10 mil do Banco do Brasil, da Pronaf. E paguei, e no segundo ano peguei mais R$ 20 mil, fiz empréstimo R$ 20 mil e consegui pagar. O Pronaf impulsiona a geração de renda financiando projetos a juros mais baixos. Por meio do programa, o agricultor pode ter acesso a equipamentos mais modernos, por exemplo. No último Plano Safra, mais de R$ 900 milhões foram movimentados em crédito rural para a agricultura familiar paulista. Para este ano, Seu Zundi já tem planos e recorreu ao programa para buscar mais um reforço nas vendas. Agora eu estou querendo financiar mais um tratorzinho. Vamos ver se eu consigo, né? Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal.